Uma caverna de gelo, agora tem chance de Suicune estar aqui for real. E aí, guys? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E, galera, hoje eu vou trazer aqui mais um episódio de PokéWall. Não tô falando baixinho aqui porque já tá bem tarde e é o único horário que a gente conseguiu pra gravar. E vamos lá, né? Tá o Rodei aqui, o Bruno Sabadei também. Estamos com os Pokémons ali, mais ou menos a mesma coisa. Acho que nenhum de vocês deu treinada nenhuma, né? Não, não, dessa vez não. Então, a gente tá no mesmo lugar, então tá a mesma coisa do que nos últimos vídeos, né? E lembrando aí pra vocês, por favor, deixe seu comentário aí pra ajudar aí. Suas dicas são muito boas e ajudam bastante. E também deixa aquele like aí que já ajuda na divulgação dos próximos vídeos e desse aqui também, beleza? Então, dessa vez, a gente ia continuar a história, mas depois que eu perguntei pra algumas pessoas ali do vídeo... Do vídeo não, do inscritos que já passaram por toda essa parte que a gente tá pra passar, Eles falaram que é ok a gente ir atrás dos três cães. Então a gente vai atrás do Suicune agora. Eu não sei se agora vai ser a missão de capturar o Suicune, mas vai ser a missão do Suicune. Então a gente vai atrás dele agora, né? É o calendário que o Bruno mais quer. Eu não quero tanto, então não vou nem comprar outra bola. Vou só com as que eu tenho mesmo. E é nóis. Preparados, senhores? Sempre preparado, mano. Bora! Então vambora. Eu acho que vocês vão comprar mais outra bola. Eu tenho que pegar o Suicune. Então vai, vai, vai comprar outra bola, porque... Inclusive, eu vou até dar uma olhada também, porque às vezes a gente pode comprar uns repelentes, né? Eu não lembro pra onde que fica o Pokémart daqui. É, essa cidade só tem o Souvenir Shop. Só tem o Souvenir Shop? Eu acho. Bom, então a gente faz o seguinte, guys. Eu vou fazer um cortezinho ali pro Bruno ir lá comprar as outra bolas dele. E daqui a pouco a gente volta daqui mesmo, beleza? Bom, guys. Voltando aqui, antes da gente continuar, eu esqueci de uma coisinha. O nosso Togetic ainda tá aqui como Togetic. E o Ronei me lembrou que a gente ainda não evoluiu ele, né? Então vamos pegar aqui... Onde é que tá, velho? Tá no Enhold? Tá em General. General. E Shine Stone. Vamos pôr aqui no nosso Togetic. E ele tá virando um Togetic Bottle. Agora sim, mano. Agora virou um Togetic. Brabo. Tá aqui todo bonito. Vamos até ver aqui os... Os IV dele já tão... Já tão bem... Legalzinho aqui, ó. SP Attack ele já tem, que é o que ele precisa. E a gente pode aumentar os EV dele. Acho que eu não upei tanto, assim, o EV dele, mas... Logo a gente upa mais um pouco. A nature dele não favorece muito, mas também não atrapalha, né? Então, tá ótimo. Bom, o que acontece a gente vai esperando o Bruno, né? Já voltando. Beleza, guys. Bruno chegou aqui, ó. Tá aqui de terninho. E vambora, mano. Legendary Strykune. Vamos clicar em Go To. Nosso personagem vai levar a gente até onde a gente precisa de... E já tem uma batalha aqui, véi. Deixa eu chamar vocês pra party. Não venham assim, não, não. Não, não. Não é batalha, não. Ah, olha... Acho que rola, acho que rola. Tá. Ei, você... Esqueça os seus problemas. Tome um Rage Candy Bar. Eu posso vender pra você por 300 contos. O que é Rage Candy Bar? Deixa eu comprar aqui, já te falo. Ó. Ah, agora eu não quero, não. Tá. É, ele é vida. A gente... A gente só pode passar se... Se aceitar o... O Rage Candy Bar dele. É. Ok, então. Então bora. Pedagem, né? É um pedagem que tem ali. Bom, vamos seguindo aqui. Tem uma paradinha ali. E tem uma... Um Pokémaniac aqui. Vocês estão indo por cima, hein? Deixando pro time. Ok. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas... Ah, deu. O Ronei já batalhou com todo mundo, né? Algumas vezes. Algumas vezes. É. Um safado. Cara, não tem muito o que fazer. Porque eu não consigo chegar nele, né? Ou sei lá. Mas eu não vou atacar agora, não. Relaxa. Eu espero que não. Claro. Graças a Deus. Já pensou. É maluco. Ai, meu Deus. Olha isso. É um dinheiro bom, ué. Quase dois mil pontos. Sim. Tá, tem um Bird Keeper aqui. Tá, Bird Keeper. Ah, eu vou começar a upar o Grumble. Então bota ele aí pra nós dar aquela upada legal. Eu já vou upar o... O Onix. Tentar acertar um Rock Slide nesses passarinhos deles aqui. O Ronei vai carregar a gente. Nossa, eu tô longe de novo, cara. Rock Slide. O Ronei vai carregar a gente. Botou um inseto. Inseto e lutador. Rapaz. Ah, mentira. É, meus amigos. Vamos dar um Rock Slide aqui também de novo. O negócio é 95% de chance de acerto. Cortei ele. Finalizado Bora lá Vamos seguir caminho Derecha Guys, a gente Jura que a gente tentou gravar Quando o jogo estava de manhã Mas a net do Bruno Deu uma bichada louca E aí a gente teve que esperar Carregar Que tinha atualização do Pokémon E tava muito lento E aí acabou que ficou de noite De novo Acontece Sem problemas Tentar acertar um dig no Magnemite Grande Steel mesmo Ground E fogo O lutador também Bait Ficou flinch Não conseguiu nem bater mais Ficou sem ar Soco na boca do estômago Deixou ele até sem ar Rock Smash Super efetivo Já levou Já Ah, lutador Lutador é um bom tipo Sim Ace Trainer De lutador O único tipo que ganha É psíquico e Voador Voador é bem difícil De você ter um voador No competitivo É raro É raro você ver alguém Que tem um voador No competitivo Ou então É tipo O tipo primário dele É outra coisa Tipo fogo Alguma coisa assim E o secundário É voador E normalmente Nas builds deles Assim eles não usam Não usam O O voador Golpes de voador Normalmente eles usam Um stab Os movimentos Do próprio Pokémon mesmo Redbutt Deu aquela Cabeçada No Belson Belson Tank Desgraçado Do inferno Ela tá Forte Tá, beleza Qual lugar A gente tem que ir agora O jogo Tá falando Que é pra direita É pra direita Psíquicos Ixi Botar um Ganger Aqui Opa Deixa eu tirar O meu Heracross O Heracross É bom É Ele não vai lutar Não vai É ué É ué É ué Tem um cara Que ensina Que luta Eu acho Ah não Vocês não Tão vendo O cara Que tá aqui Não Tô ué Então Tô esperando O Bruno Ah não Ele não Tá moscando Ele não Me abordou Tive que abordar Ele É porque Você já Batalhou Com ele Aqui Provavelmente Oh Curti esse Cadabra Eu vou Atacar Primeiro Provavelmente Ele toma De que? Ele toma De Fantasma Ou De Dark Então Zato Foi mais rápido Zato Pronto Show de bola Acabou-se Finalizado Vamos Subindo Aqui Opa Tem uma Pokébolinha Aqui Um Ultra Ball Ultra Ball A mais Já quer dizer Que o Suicune Vai estar Aqui Mentira Não sei Uma Caverna De gelo Agora Tem chance De Suicune Estar Aqui For real Em Ice Cave Tá Vamos lá Falem com ele Ah Não tem como A gente ir Ainda Não é Uma Boa Ideia Entrar Na Caverna De Gelo Agora Ih Rapaz Aí A gente Tomou Tomamos Um Denied Claro que não Foi uma Experiência Ganha Foi Foi Bora voar Pra Golden Road Exatamente Boa Aí Trollou Mano Aí O jogo Trollou 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 Trollou